Música Oi vem novinha pro Abate no famoso Bate-Coxa Pronta coisa e a tropa ta cadendo aí quem se foda Vai batendo coxa mulher, batendo coxa Vem batendo coxa mulher, batendo coxa Vem direto com a buceta na piroca A noite toda ela cai direto Bota' você tá na reta Piranha Vai, vai, vai piranha Piroca te come, te come, te come Piroca te pega, te pega, te pega Piroca te come, piroca te pega Oi, puta que pariu Oi, vem novinha pro abate No famoso bate-coxa Brota coisa, topa, tá cadendo E que se foda Vai batendo coxa, mulher Batendo coxa Vem batendo coxa, mulher Batendo coxa, vem direto Com a buceta na piroca A noite toda, ela cai direto Com a buceta na piroca A noite toda Brota lá na base Que é conexão direta Brota lá na base Que é conexão direta Bota buceta na reta Bota buceta na reta, piranha Bota buceta na reta Piroca te come, te come, te come Piroca te pega, te pega, te pega Piroca te come, te come Vai, vai, vai piranha Bota buceta na reta Bota buceta na reta, piranha Bota buceta na reta Bota você atando a reta, Piroca Te come, Te come, Te come, Piroca, Te pega, Te Pega, te pegando a piroca Te come, Te come, Te come... vai, VAI VER gunho Piroca, Te come, Te come, Te come, Piroca, Te pega, Te pega, Te pega, te pega,musica Oi puta que mora ae